Vamos seguindo com o nosso programa e uma mulher foi presa na manhã de ontem ao tentar furtar vários utensílios de um supermercado aqui em Três Lagoas. O que aconteceu? Após uma denúncia anônima, os policiais foram até o local, na Avenida Clodoaldo Garcia, e segundo o solicitante, ele presta serviço no local e estava monitorando as câmeras de segurança. E aí ele visualizou a mulher pegando alguns itens e colocando no interior da sua bolsa. Olha só o que ela pegou aí, ó. Isso aí é uma picanha. Ela pegou uma picanha. Claro que a gente não pode falar aqui, a gente tem que entender a situação que muitos brasileiros passam, né? Mas assim, nada justifica você estar passando por dificuldade, se essa mulher estava passando por dificuldade, ela ter ido lá e roubado. Esse não é o caminho. O caminho correto é procurar alguém aí para dar uma ajuda, né? Não sei. Mas ela optou por esse caminho, foi lá, roubou, olha aí, picanha. Ela escolheu a carne. Então você já vê que tem algo diferente aí. Não, vou roubar uma carne lá, que carne eu vou roubar? Vai picanha. Ela escolheu picanha. Então tem algo errado aí. Além da picanha, tinha creme de cabelo ali, ó, todinho. Enfim, nada justifica essa ação, né? A mulher foi encontrada ao sair ali do estabelecimento. A polícia chegou, abordou ela. Ela estava com uma sacolinha, né? E aí a polícia falou, o que você tem dentro dessa sacolinha aí? Aí ela mostrou. E aí o que acontece? O policial falou assim, você tem a nota desses utensílios aí? Não, não tenho, não sei o que. Começou a enrolar a polícia ali. E a polícia já viu que realmente era ela, de acordo com as imagens de câmeras de segurança. E ela foi parar na delegacia, né? Ela roubou aí aproximadamente, furtou na verdade, aproximadamente R$ 143,92 em item. Tem um pó de toddy ali, sabonete, enfim, picanha, tudo. R$ 143 ela roubou desse supermercado aqui na cidade de Três da Gosta. É, é complicado. É aquilo que eu falo, né? Eu comentei sobre essa ocorrência hoje pela manhã, né? E a Ana até fez um comentário que a gente não pode tomar juízo de valor. Mas é assim, né? A pessoa quando ela está necessitada, qual que é o caminho correto? Eu já falei e vou falar de novo. O caminho correto é, vou procurar uma pessoa que de repente possa me ajudar. De repente me ajude. Eu não sei qual é a necessidade dessa mulher. Eu não sei o que ela estava passando na casa dela. Mas isso aí não é motivo, né? Você já imaginou se todo mundo que passar dificuldade for tentar roubar alguma coisa no mercado? Ou for na padaria roubar? Não dá, né? Não dá, não dá. Ela foi presa e agora ela vai responder por esse furto aí nesse supermercado.